Com relação à posição do vereador Mistrom, que já diz aqui categoricamente que o prefeito Maurício Caetano não vai ser cassado, ou o vereador Mistrom tem uma relação muito estreita com o doutor Ibanez, que é o desembargador relator do processo, e tem informações privilegiadas o que causa uma insegurança jurídica no julgamento, ou então, mais uma vez, está contindo. É isso que o vereador Mistrom faz, com muita frequência, perante o povo de João Câmara, discursos distorcidos, mentirosos e teatrais, para ganhar de vocês a atenção necessária para a eleição futura, porque só tem um mandato voltado para os interesses próprios e para as eleições. É o novo mandato, é o compromisso!